Olá, meus amores! Olá, gente! Tudo bem? Eu vou deixar esse vídeo hoje sem vinheta, porque vinheta é uma coisa feliz, a gente usa quando a gente tá bem, pra deixar as pessoas bem. Um vídeo que tem a intenção de trazer algumas denúncias gravíssimas, a gente não pode ter vinheta. Ai, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Bom, é o seguinte. Eu tenho tido várias experiências com histórias de motoristas, de aplicativo. Isso porque eu criei um quadro que chama Léo Nube, que tem um objetivo puro e exclusivo de conhecer as pessoas e suas histórias, a sua trajetória de vida, saber quais são as dificuldades. Possivelmente, ajudo fazendo alguma brincadeira dentro de um gamezinho de perguntas e respostas, se sabe que meu nome ganha 50 reais, se não sabe, ganha em outras coisas. Mas, assim, muito, muito, muito respeitoso sempre fui. Tudo sempre foi muito respeitoso. Não estava gravando o quadro Léo Nube a semana passada, quando chamei um, porque eu tava... tinha ido numa consulta com o Chico. E aí, no meio do caminho, esse rapaz que tava dirigindo o carro, me reconheceu e falou assim, você não é a Léo Áquila? Aquela apresentadora? Falei, sou. Puta, que legal. Nunca peguei um famoso, uma famosa. É a primeira vez. Você se importa de tirar uma foto comigo? Depois que eu te deixar no seu destino? Falei, não. Imagina. A gente faz sim, com carinho. Não tem problema. Eu tava no banco de trás com o Chico. E aí ele pegou, chegou no meu destino. Eu falei, pode fazer a foto. Aí coloquei o rosto assim no meio dos dois bancos de trás, né? Pra ele poder fotografar. Super gentil o menino. Eu vou mostrar a foto pra vocês. No final desse vídeo, vocês vão ver tudo que eu tô falando aqui. Vocês vão ver os prints e as caras de cada pessoa. Porque a partir do momento que a gente comenta numa coisa pública, a gente não tem problema em se expor. Já que vocês querem se expor, meus queridos. Ninguém melhor do que eu mesma pra fazer isso por vocês, tá? Porque o que aconteceu? Esse menino faz parte de um grupo que chama Uber da Depressão, na página do Facebook. Tem muitos seguidores. E são a maioria Ubers ou alguns passageiros. E esse menino que pediu pra fazer a foto comigo, postou essa foto nessa página do Facebook que chama Uber da Depressão. Que eu vou mostrar a capa pra vocês. Já, já. Tá tudo aqui. Vocês vão ver já todos os prints. Eu tirei print de tudo e coloquei pra vocês. Antes, eu quero ler pra vocês algumas coisas muito legais, tá? O Vinícius Muniz, por exemplo, que foi lá abertamente, publicamente, se expor, né? Se manifestar a respeito da foto que esse Uber carinhosamente postou, dizendo, olha que legal, eu peguei uma apresentadora muito conhecida, que é a Léo Áquila, e foi super gente fina comigo. O post do rapaz que fez a foto comigo, incrível, super gentil, educado, me tratando como apresentadora, mas o fato de ele ter me classificado como apresentadora já foi o suficiente pros preconceituosos de plantão deitarem e rolarem as minhas custas. Achando, talvez, que eu não ia ficar sabendo, né? Mas a gente tem olho em tudo que é lugar, meu amor. Porque eu tenho fãs de verdade. E existem pessoas nesse mundo que defendem o outro ser humano, seja ele quem for, com unhas e dentes. E foi exatamente o que aconteceu comigo. O que eu não sabia é que existe uma gíria entre os Uberes que, quando entra um gay ou uma mulher no carro e rola a possibilidade de alguma coisa fora do normal, sabe? Vocês entenderam? Essas pessoas são chamadas, entre os Uberes, de bezerro. Eu não sabia disso. Aí, tem um rapaz, que é esse aqui, ó. Eu vou colocar o print da foto dele pra vocês verem, tá? Que é o Vinícius Muniz. Vinícius Muniz. Tá vendo? Ó. Vinícius Muniz. O Vinícius é esse bonitinho aqui, ó. Depois eu vou pôr todinho lá a foto dele bem nítida pra vocês verem, tá? Então, o Vinícius Muniz, já que ele queria se expor, vamos expor bem exposto. O Vinícius Muniz escreveu assim, ó. Cara de bezerro da porra. Falando de mim. Foi no banco de trás só pra sair na foto. Certeza. O que ele sugeriu? Que eu estava no banco da frente, fiz a minha função de bezerro, depois pulei pro banco de trás pra não dar na cara e fiz a foto com o rapaz. Só que meu marido tava junto, viu? Se você olhar bem a foto que eu vou pôr no final aqui, vou esconder a cara do rapaz que postou, porque tadinho. Ele não merece essa exposição, mas ele... Eu tava no banco de trás, o Chico afastou pra não sair na foto porque era comigo que o rapaz queria fazer a foto. Mas então, Vinícius Muniz, o seu print vai tá aqui no final da tela, tá? Aí depois veio o Felipe Duda Kawan, que também deve ser motorista, né? E escreveu assim, ó, ganhou uma amada chique. Ou, tá podendo, hein? Falando pro rapaz que postou. Aí o Yuri respondeu, o Yuri Moreira respondeu aí embaixo assim, ó, bezerro de ouro. Se vocês quiserem ver quem são, o Felipe Duda Kawan. E o Yuri Moreira, é só olhar o print no finalzinho aqui desse vídeo que vocês vão conhecer a carinha bonitinha dos dois aqui, ó. Yuri, Felipe Duda Kawan e esse Yuri Moreira. Tá aqui no finalzinho, tá? Parabéns, viu, meninos? Vocês estão realmente de parabéns com o tamanho do preconceito de vocês. Mas providências estão sendo tomadas. Pode esperar que vocês vão ter que responder por isso, tá? Ai, que bonitinha. A Thaís Hunter escreveu assim, ó, show de homofobia esse post, hein? Respeitem as pessoas, seus cuzões. Thaís, você é linda. Muito obrigada, né? Aí, claro que veio lá, né, um homofóbico de plantão que é o Douglas Moura. Tá ao contrário, né, porque eu tô gravando com essa câmera. Mas o print tá aqui, ó. Douglas Moura escreveu assim, ó, apresentadora com pinto. Bom, Rui Fontes. Rui, não. R-I, R-I-Y. Rui Fontes Ri. Né? Rui Fontes Ri. Escreveu assim, ó, aí ganha o Xuca. Bom, enfim, deve entender do assunto, hein, Rui? O Marcos Leandro falou assim, escreveu assim, ó, olha, cuidado pra ele não querer mamar. Aí paga mil reais. né, o Marcos Leandro escreveu assim, ó, cuidado pra não querer mamar. Pra eu não querer mamar, né? Porque isso é deserro. Aí paga mil reais. Sugerindo que eu pudesse pagar mil reais por uma mamada, a filha. Ninguém tá podendo tanto assim, não, viu? A Erika Aires veio me defender. A Nájula também. Dizendo que é tanta gente preconceituosa que dá pra entrar com um belo processo. Você tem toda a razão, Nájula. Vou entrar mesmo com um belo processo. E, aliás, exijo que a Uber tome uma providência também, tá? O Adriano Gomes da Silva. O Adriano. Também o print dele vai estar aqui. É esse moço aqui, ó. Adriano Gomes da Silva. Tá? Ele escreveu, me chamou de Bezerro Profissional. Aí vem o rapaz embaixo que é o Alexandre dizendo que lembra de mim e que eu sou uma simpatia de ser profissional. Isso não acabou por aqui, não, tá? O Felipe Canguçu tá de gravata, né? Tão bem vestido pra nada. O Felipe Canguçu escreveu Mulher de Tromba. Enfim, deitando e enrolando, né, filho? Aqui, ó. O Ivan Custódio escreveu assim, ó. Ganhou uma mamada ou mamou? Tá perguntando pro motorista que postou a foto. O Ivan Custódio. Também vou pôr a foto dele no final desse vídeo pra vocês conhecerem as pessoas e pra Uber também vendo esse vídeo saber quem são as pessoas, tá? O Eduardo Scarpa. Eduardo Scarpa. É esse rapaz aqui. Tá ao contrário, mas o print dele vai estar ali, né? Me chamou de Bezerrão. Aí, o Vinícius Santos, que é essa coisa feia aqui, ó. Vinícius Santos. Me chamou de Bezerro VIP. Sugerindo que eu tenha feito alguma coisa nele, né? O Renato Costa também me chamou de Bezerro de Ouro. Pagamento de 500 reais. Sugerindo que eu paguei 500 reais. E o Marlon França, que é esse post agora, Marlon França colocou a foto de um Bezerrinho amando. Olha que Bezerrinho bonitinho. Tá vendo? Mas eu vou mostrar tudo pra vocês já. No final aqui, não deixem de ver, tá? Os prints todos aqui. O Leandro, o Leonardo Gomes, que parece ser um senhor, devia ter vergonha na cara de estar compartilhando de tudo isso. Escreveu assim, ó, tá de sacanagem, né? Vai pagar mais caro? Então, foda-se. Dizendo que se, né, se quiser pagar mais caro, tudo bem, não tem problema. Pagando bem que mal tem, né? Aí, o Johnny Philippe escreveu kkkk. Não ofereceu nenhuma brincadeirinha, não? Perguntando pro motorista lá, se eu não ofereci nada a mais além da corrida. Aí, o Marlon França, de novo, Bezerro com vários ós. A Erika me defendendo. Aí, o Paulo Henrique Martins Costa escreveu assim, ó, a briga é pra ver quem é o bezerro, né? A briga é pra ver quem é o bezerro vai ser grande. O Marlon. Dá uma olhada no print dele aqui que eu vou postar, tá? Rafael Henrique dos Santos escreveu assim, ó, arrumou um bezerro artista, salvou a semana. Rafael escreveu aqui. Também, olha lá o print dele, né? O Victor Souza escreveu lá bezerro, bezerro artista, foi foda. O Douglas Perrota. Derrota vai ser seu nome, tá? O Marcelo Gonzaga escreveu assim, ó, na verdade, ele só está corrigindo o erro do cara que postou. Porque o cara me chamou de apresentadora. Aí ele tá falando que o outro lá tá me chamando de apresentador porque eu sou homem. Qualquer dúvida é só consultar o Papai do Céu e ler o livro da vida, a Bíblia. Fica com a cara no livro da vida que você vai ver o que vai te acontecer. porque existe o livro da vida que é sagrado, mas existe o ser humano que é mais sagrado que o livro da vida que precisa ser respeitado a qualquer custo, tá? As pessoas precisam ser respeitadas. Esse aqui, já vou deixar postadinho pra vocês também, mas essa foto aqui, ó, é a capa do do vídeo do Uber da depressão, tá vendo? É esse aqui. Mas eu vou colocar todos os prints agora pra vocês verem. A questão é a seguinte, fiz um boletim de ocorrência, porque a gente não tá sozinho nessa jogada, né? Nós temos leis que nos amparam, ainda mais agora. Ui, que delícia! Um amigo meu que é advogado e que é delegado me orientou direitinho, fiz um boletim de ocorrência e vou entrar com o processo contra essa página. Estou acionando a Uber e também quero que através desse vídeo e com o carinho de quem gosta de mim, de quem não compartilha com essa baixaria toda, quem não compartilha com esse preconceito todo, possa fazer com que a Uber saiba desse vídeo. Então, nós vamos levantar uma hashtag que eu vou fazer com que chegue na Uber que é hashtag Uber responda a Léo. Ok? Vamos lá? Uber responda a Léo. Hashtag Uber responda a Léo. Eu vou levantar essa hashtag de todas as formas possíveis e contando com as pessoas da classe LGBT ou não, mas que gostam de mim, do meu trabalho, que estão aqui também comigo, que são quase 240 mil inscritos, os meus seguidores do Instagram, do Facebook, e vamos fazer com que a Uber tome uma providência e que essa página se retrate, que essas pessoas possam ser punidas, se identificadas e forem motoristas, que elas possam ser banidas da Uber, porque a Uber, até onde eu sei, não compartilha de forma alguma desse preconceito todo. A Uber é uma empresa que a gente pode classificar de gay-friendly, a gente sabe disso, então não estou aqui falando da Uber, estou falando dos motoristas que precisam ser punidos por esse preconceito de ódio todo, esse discurso de ódio todo. Porque a Uber, até na parada gay, coloca lá, Carlos, já contratou Pablo Vitara, Nita, e vive defendendo, na semana da parada gay de São Paulo, por exemplo, quando vocês chamavam Uber, aquele caminho que o Uber mostra no GPS, era todo coloridinho em homenagem à classe LGBT, então a Uber é uma empresa que nos aceita, nos acolhe, nos respeita, mas essa empresa precisa tomar uma providência para que as outras pessoas não participem mais desse discurso de ódio que está, porque o meu quadro, Léo, no Uber, é muito carinhoso e respeitoso com todos os motoristas que eu já peguei. Todos eles, eu tenho certeza me deram nota 5 de passageiro decente, porque eu sempre fui com todos eles, sem dúvida alguma, ok? Então fica aqui a minha indignação com essas pessoas e a partir desse momento eu quero que vocês não saiam daqui, porque eu quero que vocês acompanhem os prints a seguir, mostrando a identidade, o rosto e a página de cada um dessas pessoas que já que eles se expuseram, eles não queriam comentar publicamente, porque eles não estão nem aí, eu também não. Então, com vocês, senhoras e senhores e pra você, de presente, querida Uber, eu já adiantei o trabalho pra que vocês possam identificar esses preconceituosos. Eles estão aqui a seguir. Essa é a foto em questão e eu escondi o rosto do rapaz porque ele não tem culpa mesmo, né? Olha o Chico lá atrás. Essa é a página, Uber da Depressão. Aqui tá o telefone de contato deles, as redes sociais. Vamos ajudar a denunciar. Esse é Marcelo Gonzaga, né, que insiste em não querer me ver como apresentadora, dizendo que a culpa é a Bíblia, só ler a Bíblia. O Rafael aí, arrumou um bezerro de artista, salvou a semana, pode falar. Bezerro artista foi foda, né, Douglas Perrota? E o Vitor Souza, hein? Aí, Marlon, tá satisfeito em ter jogado pra fora seu preconceito? Érica, beijo. O Renato Costa, né, sugerindo aí que eu sou um bezerro de ouro que devo ter pago quinhentos reais. O Leonardo tá sugerindo que se pagar mais caro também não tem problema, né? E o Johnny perguntando se eu realmente não ofereci nenhuma brincadeirinha. Eduardo Scarpa me chamando de bezerrão, o outro lá, o Vinícius Santos de bezerro VIP. Olha, vou te contar, viu? Esse Vinícius Muniz foi o cara que disse que eu devo ter pulado pro branco de trás depois de ter feito alguma coisa com o motorista só pra disfarçar na hora de fazer a foto. O Yuri já acha que eu sou um bezerro de ouro, né? E o Felipe Duda Cauã ali falando que ganhou a mama Mega Senna. Marcos Leandro aí dizendo que se eu mamasse eu daria mil reais. Bom, enfim, né? E a bacharia do Adriano Gomes da Silva, né, dizendo que eu sou um bezerro profissional. Eu, hein? O Felipe ali dando uma de se divertindo às minhas custas, né? Me chamando de mulher de tromba. A bacharia do Ivan Custódio perguntando se eu mamei ou ganhei uma mamada. Parabéns, Ivan! Parabéns, cara! Só esperar. Parabéns, Kassar de trinco destra do todos! Abertura